Alô! É, queria falar com o André, amigo, por favor. É ele. André, mano. Quem tu tá falando? André é o Silvio, macho. Tu tá vendo dentro da tua casa ainda? Rapaz, eu nunca estive vendendo casa nenhuma, não. Não sou corretor de imóveis. Não, rapaz, tu não tem uma casa pra vender, não, macho? Eu não. É, rapaz, e o Júlio falou, macho. Júlio? Sim, teu irmão. Ah, eu acho que ele se enganou, viu? Tu não tá com nenhuma casa pra vender, não, macho? Não. E o teu carro tá ainda pra vender? Também não. Também não? Eu só tenho uma casa pra morar, só tenho um carro pra andar, eu vou vender. É, rapaz, eu não tô entendendo nada, porque ele passou o telefone pra mim, pra eu ligar pra você, pra ver se você... Dizendo que tá vendendo... Rapaz, isso aí só pode ser brincadeira, porque eu não acredito no negócio dele. O primeiro homem tem uma casa pra vender, se o Júlio lhe disse isso, ele tá mentindo, compre a casa dele. Não, não, macho, aí você tá me tratando como um jovo, né? Você tá com brincadeira, é? Meu amigo, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida, que é melhor. Rapaz, rapaz, eu tô tratando certo, você tá me enrolando desde o começo, tem casa pra vender, disse que não tem. Fica com esse lereado, esse negócio, fica com esse mesmo moito todinho, rapaz, deixa do seu moleque. Moleque, moleque, moleque é o seu pai e sua família todinha, fala da... Deixa eu ser moleque. Moleque é você, sua raça todinha, fala da... Deixa de me enrolar e vai criar pescoço. Vai criar pescoço e a... que pariu. Isso, velho, moleque, rapaz. Moleque é você, rapaz. Deixa de me enrolar e tem a palavra. Tem a palavra que se o Garrote disse, que eu tinha casa pra vender, ele e a mãe dele, a... que pariu. Vai tomar no... que você, porra. Vai tomar no... Vai tomar no...